Salve, salve, galera! Beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Connections e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que tá o modo online do jogo, né? Bom, vamos procurar alguma sessão aqui de ranqueada, né? Ver se eu consigo ganhar aqui alguma luta. E o negócio é o seguinte, galera. Eu já adianto pra vocês aqui que esse menu do modo online do Connections e a conexão, né? Tá bem mais dinâmica, por causa que... Antes de eu fazer esse vídeo eu já testei com um amigo, né? E carrega muito mais rápido. Você pode agora meio que escolher o time antes de buscar a sessão. Isso facilita bastante ali na hora de linkar os dois jogadores, né? Porque já vai estar o time pronto e não precisa ninguém escolher. Pega ali o time personalizado que você já deixou e vai direto, né? Ó, eu vou procurar uma sessão aqui, ó. Ranqueada. Vocês podem ver, ó. Tô nível 6 ali. Eu joguei com um amigo só pra testar um pouquinho mesmo. Pra tentar não fazer tão feio quando viesse gravar pra vocês, né? Ó, achou alguém, ó. O jogo, ele tá com algumas diferenças em mecânicas comparado ao Storm 4, né? Leo Carnificina. Meu Deus. Tá, vamos lá. Ah, eu tô com a Delta, que é aquela personagem nova do jogo. Tem Tem e Deidara, né? Eu devia ter trocado ali o Deidara, mas enfim. A Delta, ela tá com um Jutsu muito rápido, galera. O Leo Carnificina tá com uma conexão até ok, até. Aí, viu? Ó, carrega rapidinho. Eu vou tentar spamar um pouco aqui, né? E aí, meu amigo? Vem em cima, vem. Toma aí. Toma. Não vai, não. Vou ficar spamando, gente. Não é aí. Ih, deu ruim. Ah, eu pensei, matou. Boa. Falei pro Silencio, a Delta é roubada, velho. Toma, o meu atravessa. Ah, não deu. Ah, deu ruim pra mim. Isso, sai daqui. Isso, sai daqui. Ah, que droga, viu? Toma combo, então. E aí, vem lá, vem lá. Tô meio quietinho, galera. Aí, pronto, ganhei. Tava meio quietinho, meio focado. Tava com medo de perder. Uhul, boy. Isso, galera. Falei pro Silencio, a Delta é roubada, né? Esse Jutsu dela é apelão. E atentei, eu escolhi justamente por prender o inimigo também, né? Aí, eu já dou o Jutsu da Delta, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu vou procurar outra seção, né? O P aqui. Tirei nota S. Bom. Vamos lá. Tentar lutar mais uma aqui. Ah, o P aqui, aumento de classe. Esse negócio aqui, quando vocês jogam aqui no online, já ensino o que significa esse negócio de level e tudo, galera. Tem até troféu pra isso, né? Pra quem for platinar o jogo, já tá avisado aí. Tá, vamos lá. Batalha online. Partida de classe de novo. Ah, formar equipe, não. É o Deidara mesmo. Bora. Vamos ver quem que eu encontro aqui agora. Estudante inferior aqui. Agora na ranqueada. Não pretendo virar um pró no jogo nem nada do tipo, né? Fora que eu joguei apelando, eu sei, eu spamei ali, mas... Enfim, acontece. Quem conhece meu canal há muito tempo, sabe que isso é normal quando eu jogo Naruto. Vamos ver quem vai cair agora. Jonatas RD. Tá, bora. Vamos lá, meu amigo. Quadrado, vai. Aí, ele aceitou. Lembrando que o jogo tá sendo lançado hoje, né? No dia 17 de novembro de 2023. Tô gravando durante a noite aqui. É uma manhã noite e pouco aqui, peguei pra gravar aqui esse vídeo aqui. Vamos ver esse daqui. Esse cara aí tá usando o time base que o jogo dá, né? Tá, e não vai ficar parado. Vem cá, meu amigão. Toma. Ah, tá. Esse aqui já sabe jogar melhor que o outro, já. Tem que tomar cuidado aqui. Jonatas. Opa, meu amigo. Chega de bater, né? Isso. Vem cá, meu amigão. Toma aqui. Isso aí, foge mesmo. Pronto, round 1 venci. Vamos lá. Toma. 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 Isso. Isso, agarrão. Ele me pegou, mas... Ele me pegou, mas... Tá, eu fiz cagada aqui, gente. Pronto. Segunda vitória aqui. Opa. Bora, gente. Duas vitórias, hein? Acho que eu vou mais uma, hein? Ganhar, ganhar. Perder, perdeu. Pronto. Esse aí jogava um pouquinho melhor que o outro cara ali, né? O outro cara lá eu fiquei de boa spamando de longe. Vamos lá. Ah, gente. Lembrando que eu ia gravar o modo história do relembre, só que eu mudei de ideia, né? Eu vou gravar só o modo história original mesmo, que o relembre basicamente é todo mundo que sabe da história de Naruto, né? Então, eu fiz a primeira parte, tá? O início de gameplay, mas eu vou focar nas outras coisas, né? Eu vou gravar o modo online, sei lá, depois fazer uma review do jogo, se pá. Talvez fazer live também. Enfim, vamos vendo aí, né? Depois eu gravo o modo história do... Do Boruto, né? Começo já. Por isso que eu decidi fazer isso aqui como o segundo vídeo do Storm Connections. Ah, isso aqui já é um pouquinho melhor, ó. Ele tá com... Com... Aquele maluco do Boruto, Sasuke. Deve ser outro do Boruto ali também. Eu não manjo muito de Boruto, tá, gente? Tô jogando com a Delta aqui por causa que ela é roubadinha, né? Mas esse cara deve jogar bem melhor que os outros, né? Pelos pontos dele ali. Enrique God 6. Lembrando que eu tô jogando no PlayStation 4, tá? Só pra deixar vocês avisados mesmo. Acho que eu meio atentei, mas ela não... Tá, deu ruim pra mim. Nossa, deu muito ruim. Nossa, não pegou, que mentira. Tá, peraí. Se eu gastar barrinha agora, já era pra mim. Droga! Ah, isso aqui é bom. Esse cara é bom. Vocês podem ver nenhum delay no modo online. Ah, deu agarrão. Tá, pelo menos não tomei Perfect. Menos mal. Bora. Ah, aqui não é verdade. Aqui no Connections, quando o cara cai no chão, eles continuam o combo, velho. Vem cá, meu amigão. É minha vez agora. Ah, droga, ele chamou o suporte. Ah, agora eu tô levando um pau. Morri. Bom, o cara jogou bem mesmo, não tem como falar aqui não. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. Tá, 13 minutinhos. Ah, é duas vitórias e uma derrota? Diria que tô bem, velho. Tá ruim, não. Não sei se eu vou mais uma. Opa. Deixa eu trocar aqui. Vamos lá. Parabéns, Henrique. Tentar sempre lutar com alguém diferente aqui. Ah, ele mandou um pedido de amizade pra mim aqui. Vamos ver se alguém aparece aqui. É alguém diferente. Tem que ser alguém diferente pra não estar a mesma coisa com os mesmos caras. Darlene Neal. Darlene Neal. Tá, bora. Darlene Neal, bora. É gringo, gente, isso aqui. Certeza. Mas tá azulzinho a conexão. Pode ser BR também. Vamos lá, meu camarada. Pra encerrar o vídeo, vai. Isso. Bora. Gente, se estiverem gostando, deixa o like pra ajudar. Compartilha se possível, tá bom? Vocês ajudam muito no crescimento do canal. Vamos lá. Vem cá, meu amigo. Tá, vem cá. Isso. Não. Toma. Isso. Isso. Tem-tem. E delta. Ah, pegou. Não, não vai transformar, não. Ah, pegou só no final. Pronto. Ganhei. Ah, quê? Pegou em mim ainda. Toma. Isso. E tome. Mais uma vez. É muito roubado, velho. Isso. Vou me afastar um pouco. Nossa, pegou ainda. Isso. Vai de mim. Pronto. Ganhei. Três vitórias e uma derrota. Tão bem, hein, gente? Bom, galerinha, é isso. Esse foi o modo online aqui do Naruto Storm Connections, né? Claro que o pessoal tá no começo do jogo. Muita gente não sabe jogar ainda, né? E eu também apelei aqui, mas vocês viram o outro ali e sabia, né? Tanto é que ele ganhou de mim tudo. Porque esse jogo, ele, apesar de estar com mecânicas diferentes, né? Algumas, pelo menos. Ele lembra muito, ainda assim, o Storm 4, né? Então, quem é bem familiarizado com o Storm 4, provavelmente vai pegar a manha desse jogo rápido, né? Como eu sempre falo pra galera do canal, quando é Naruto novo, eu jogo melhor os antigos. O 2, o Generations e o 3, né? Do Revolution pra cá, eu não manjo praticamente nada dos jogos, né? Do Revolution, beleza. Eu não fiz muita questão, mas... Do 4 eu tentei e eu vi que não é pra mim, né? Não serve pra mim. Enfim, gente. Espero que tenham gostado aqui. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Comentem que cacharam aí de eu apoiando com a Delta. E é nóis. Valeu. Até a próxima aí. Tchau, tchau.